TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Oi gente, é isso aí pessoal, estamos começando mais um programa Entre Amigos. Esse programa de todo final de semana aqui na sua TV Fortaleza, canal 61.4. Todo final de semana, sexta-feira, hoje, sexta-feira, nós estamos fazendo esse programa com muito amor e carinho, às 21 horas. No sábado tem reprise às 6 da manhã e também à noite às 20 horas. E no domingo, 6 da manhã e à noite às 21 horas, tá bom pessoal? É isso aí gente, lembrando que amanhã é feriado, amanhã é dia dos finados, dia dos mortos, então, né? E é isso aí, vamos também nesse momento trazer essa paz, esse momento de reflexão e lembrar realmente dos seus entes queridos. Mas agora gente, eu estou aqui com essas meninas maravilhosas, que são realmente assim, show de bola, talentosas, né? Uma que está aqui comigo bem pertinho já é minha amigona da Zanta, que é a Tatiana Freitas, minha querida. E eu amo muito ela, ela sabe disso. E outra, ela já esteve aqui comigo, né, com o Ludi Souza e tudo. Mas ela estava me falando, ah não, eu também tenho uma banda só de meninas e tal. Aí eu postraga, postraga aqui. E aí ela trouxe, e eu quero conhecer elas, todas elas. Eu ainda, como é mesmo, nome da banda, eu já aprendi, já falaram tanto pra mim, mas eu me esqueço na hora. X-Roll. X-Roll. Ou X-Hole. X-Hole. E aí, maravilhoso, é isso, de rock e rock. Com vocês, X-Hole, tudo bom? Mas por que X-Hole? Você, como é teu nome? Alessandra. Alessandra, olha como ela é bonita, pessoal. É, ela é linda, né? A Barbie da Barbie. É, é a Barbie. A Barbie morena. A Barbie morena. Ei, Cláudio, mostra aí só o rosto dela. Ah, ei, coisa linda. É. Não, se eu for pedir o Felipe, ele não mostra, não. Agora, se fosse um bocado de homem aqui, né, ele ia... Felipe. Aí, vamos seguir com a... Débora. Débora. Atenção, Cláudio, agora a Débora, Cláudio. Cadê o rosto da Débora, Cláudio? Eu quero ver a Débora. Bom, Débora, você é a... Como é teu nome? Alessandra. Me desculpe, Alessandra, que eu já fui rápido. Alessandra toca baixo na banda, né? E hoje está trazendo violão. E você é a... Guitarrista. Que é... Como é teu nome? Débora. Débora. Débora, guitarrista, olha aí. E agora vamos falar com a baterista. Que é a... A Julie. Julie! Olha, nós temos uma Julie aqui também, aqui, que trabalha aqui na TV. A Julie... Olha aí, gente. Julie, Débora, Alexandra e Tatiana. Vocês formam a Hexhole. 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 Isso. Começou quando, assim? Como foi essa história, assim? Porque cada um tem um trabalho e tal, né? Como é que foi, Tatiana? Começou essa história de vocês. Que é coisa linda, né? Que é uma coisa diferente. Só mulher, né? Só mulher, muito legal, né? Não é porque seja só mulher, porque é ser bonito, né? Não pode dizer que é mulher. Não, é porque é bonito, né? Mas você imagina aí. É só mulher. Mas que... Só que as meninas tocam absurdamente bem. Por exemplo. São meninas boas, que são as meninas que têm musicalidade na veia. Então, assim, não é só pelo fato de ser mulher. São mulheres que estão fazendo um bom som. Um bom som. Tu sabe que eu, assim, nesse mundo artístico que eu vivo já há mil anos atrás, a gente sempre, naquela época, eu gostava, achava muito interessante quando tinha uma banda só de mulheres. Há um tempo atrás, sabe assim, né? Quando tinha uma banda só de mulheres. Eu vi isso já algumas vezes. Mas é muitas vezes muito difícil, né? Eu não sei porquê que, de repente, podia ter mais bandas de mulheres, né? Mas tem pouca. De vez em quando me aparece uma banda de mulheres, né? Mas, assim, de repente, tem muito de samba, né? Tem samba. Aqui nós temos muitas mulheres de samba. Tem um grupo chamado Samba Delas. Samba Delas, né? São várias mulheres e sempre muitas convidadas. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu conheço muitos grupos. Até Eva Cidreira, né? Que esteve aqui já comigo. Mas, ó, tem outra banda também, que inclusive ela faz parte, que são só de meninas, também. A The Knickers. É, é banda também, mas é banda de... É de Heavy Metal. Heavy Metal. É a banda de vocês, é o quê? Qual é, assim, o que é que vocês tocam mais, assim? A X-Roll é uma mistura de rock com R&B. A gente gosta dessa pegada pop, a gente gosta da R&B, a gente gosta de soul e muito blues. Então, a gente mistura tudo em gruba. A gente costuma dizer que a X-Roll não faz música original, porque a gente sempre adapta as características das musicistas da banda. Tipo, você me tinha perguntado como que a banda surgiu. Inicialmente, era um projeto mais de música brasileira. Foi um tributo à música brasileira lá no Beach Park. Rolou. A gente cantou Elis, cantou muita coisa, né? E eram meninas da US. Só que aí era outro nome, era X, OU. Aí o projeto foi pra gavetinha, passou um tempinho. Foi quando a Alessandra me apresentou, a Débora, e a gente começou a fazer voz e violão. Aí surgiu essa vontade de, quem sabe, montar uma banda. Aí a Júlia, que era da primeira formação, da X-Roll, bora. Aí o Leca, que já tinha apresentado a Débora, que já era amiga de Elisandra, e foi isso. Aí deu certo. E tá dando mega certo. Legal. Vamos fazer o seguinte, eu tenho muitas perguntas, mas vamos ouvir, né? E o pessoal deve estar dizendo, poxa, deixa essas minhas tocar, vamos lá, pois toque. E o pessoal deve estar dizendo, poxa, deixa essas minhas tocar, vamos lá. E o pessoal deve estar dizendo, poxa, deixa essa minhas tocar, vamos lá. E o pessoal deve estar dizendo, poxa, deixa essa minhas tocar, vamos lá. Música 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 Foi na semana passada. Então, é 20... Parece que é... É 1º de novembro! Ei, acertei! Menina, coisa mais difícil. Mas vamos lá, acertei. Se hoje é 1º, amanhã é feriado, né? Amanhã é dia 2, sabia? Amanhã, atenção, quem for finado, um grande abraço para vocês. Amanhã é dia dos finados, amanhã, sabia? É, dia 2. É, dia 2 tem show, né? Dia 2 tem show, né? Quando eu fazia o show da praça, às vezes, amanhã era toda segunda-feira, sabe? Aí, às vezes, acontecia da terça-feira, porque foram 12 anos, então foram várias terças-feiras, que era o dia dos finados. Aí eu dizia assim, que finado aí? Misericórdia! Hoje, falando nisso, amanhã tem show. Amanhã tem show. Sim, dia 2, dia dos finados. Sim, a gente vai acalmar o coração, né? Curtir essa saudade aí do dia de finados, lá no Rádio Rocafé. Vai ser aonde? Hard Rock Café, ali no Rio Mar. Onde é que fica? Só em Rio Mar, Fortaleza. Ah, lá no Rio Mar. Isso, é. Mas você só toca, assim, em casas lindas, tipo Beed Park e tal, é, Rio Mar do Fortaleza. Inclusive, quando você vai fazer uma festa... Lá, enquanto vocês vão lá no Kennedy, eu moro ali perto. Chama a gente, a gente vai. Não, ela chama, eu tô dizendo que quando vocês for tocar lá... É, a gente toca. É só a pergunta palestrada, se eu não te dá a planilha das datas. Não, 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 não. Vamos falar de números. No mês de outubro, como é que foi? Assim, foi bom? Muita gente, muito... Tá, cada vez melhor. E agora só, quer dizer, que só em novembro, graças a Deus, vocês têm 10 shows marcados. Já, um médio de 10 shows. Um médio de 10 shows. E em dezembro, já tem... Réveillon. Espero que tenha um dobro, viu? É, espero que tenha um dobro. Mas já, mas ainda não chegou a fechar. A gente pode fazer o seguinte, que a gente não falou ainda, a gente tem um Instagram que a gente posta agenda semanalmente. Então a gente vai atualizar pra dezembro e vocês já vão acompanhar a gente no Instagram e já vê a nossa agenda, como é que tá no nosso Instagramzinho. Nosso Instagram é banda X, Rô. X de X-Men, X de Xuxa e Rô de Rock'n'Rô. Legal, então tá bom, vamos cantar. Vamos cantar, vamos lá, vamos cantar mais. Antes, ó, antes de cantar, vamos agora saber assim, ó. Eu gosto muito de saber os segredos, né? Das coisas, né? Por exemplo, aqui, começando pra Julie. Julie, você é o quê? Casada, solteira. Fazer igual se você é, que você é o tico-tico no fubá. Ô, besteira, essa parada. Tico-tico no fubá. Você é o quê? Casada, você não mora. Legal, pronto, só não mora. Nunca foi casada, só não mora. Você, ela tem gente, peraí, ela tem gente que é casada e tem dois filhos, entendeu? Tem o Baden, né? Ela tem um que, inclusive, me deixou uma cicatriz esses dias aqui. Só tem o filho, né? Doma, você é casada? Não. Também não. Não, não. Você só tem namorado. Quem souber morrer. Hã? Só tem namorado? Quem souber morrer. Ai, quem souber morrer. Sério? Ixi, marido, tá bom. E você, Alexandra? Ai, ai, olha. Tchã, 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 tchã. E a Barbie? Tem o quê? Eu tenho namorido. Eu o quê? Eu tenho o quê? Que é o namorido. O que é namorido? É o namorado. E o amigo. Nós somos namorados, mas moramos juntos. Ah, sim. Então, é namorido. O namorido, né? E tu, mulher? O quê? O que é que tu tem? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Dividido entre esperançado. Tu não tem nada, né? É, graças a Deus. Tem. Não, tu tem, né? Tu tem uma pessoa na tua vida? Tenho. Sim. Sim? Sim, tenho uma pessoa. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos cantar, então. Vamos de nacional agora, porque a X-Roll faz música nacional também. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Eu vou descendo por todas as urnas, eu vou tomar aquele velho navinho, eu vou tomar aquele velho navinho, aquele velho navinho. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. E não me importa, não. A minha honey baby, 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 honey baby. E não me importa, não me importa, não me importa, não me importa. Eu estou tão cansado, mas não me importa. Não me importa, não me importa, não me importa, não me importa. Ah, que coisa linda. Cara, tu é... é por isso que eu cheguei a dizer não nome, olha. Nós somos, não, é isso também. Deve me lembrar. Aí dizer, tu é demais, tu é show, tu é show, graças a... Porque, quando eu digo tu, mas é vocês, né? Porque é vocês, mas assim, porque ela sempre canta as coisas que eu gosto. E essa música, eu fiquei louco. Eu sou louco pra essa música. É, né? Louco, louco. Eu curto essa música desde a época da Gal Costa, do Todo Vapor. A Gal, né? Eu misturo as versões, tu viu? Só que você misturou com o... Com o Rapa. Não, eu... Qual é o nome dele agora? O Falcão. Não, que canta mesmo, que é o dono da música. Teve até aqui, já teve até aqui no dia do aniversário de Fortaleza, ele teve. Rapaz, era possível. Hã? Vixe, eu me esqueci. Não, não é. Eu vejo essa música da Gal e do Rapa. É, não, pois é, mas é o dono da música. O dono da música, o compositor é o... Deixa, deixa, depois eu me lembro. Não, não é o Zeca Pagodista. Zeca Baleiro. Zeca Baleiro. Ah, e saiu. Que inclusive tem... Quem foi o Felipe que disse? O Felipe tá bom, viu? Inclusive tem um vídeo, um show, que ela chama o Zeca Baleiro. Ele era bem novinho cantando essa música. E eu tava até querendo cantar aqui junto com você assim, mas só que a forma, o que eu sei não é do jeito. Você fez uma versão bem bonita. X-Roll. Você fez uma... Uma versão X-Roll. É. Tenho dito. Isso aí. Pois é. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um rápido intervalo. Certo? Atenção, Felipe. Vai bater palma. Felipe, eu vou... Bora, Felipe. Tu nem ensinou ainda, né? Uma sete da palma. É. Vai lá. Felipe, é ela. Vai lá. Isso aí. Ah, garoto. Outro. Vai, outro. Isso. Agora pra mim, vai. Pronto. É. Ó, eu vou pedir um rápido intervalo e volto já já. Vou continuar aqui com as meninas, tá bom? Hoje o programa é só delas. É delas. Uh! 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 Avançar inovando para uma vida melhor. É a nossa fortaleza. Novos e modernos terminais. Bicicleta integrada. Novo Morro Santa Teresinha. Praças da Prefeitura. Células de proteção social. Túnel da Via Expressa. BRT. Viaduto da Guanambi. Prefeitura e você. Uma fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. A Prefeitura investe no social para o futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude da Ronda. Academia Enem. Rede Cuca da Prefeitura. Inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens na periferia. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Implantou os monitores dos postos de saúde. Fortalece o programa Cresça com o Seu Filho. E o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os Núcleos de Desenvolvimento Infantil. E inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. Pois é, gente. Que legal. Olha, o Tati, me diz uma coisa. E, por exemplo, assim, nós estamos chegando, né, praticamente já agora, no mês de novembro, final do ano, né? Qual é, assim, o que é que vocês pretendem, assim, quais são os projetos já para o ano de dois mil, sei lá, fazer um CD, todo mundo, né, um CD, uma coisa. Hoje em dia ninguém faz mais CD, né, faz negócio de Spotlight, não sei o que e tal. Single, Spotify. Estão na minha casa. A gente está planejando mais músicas autorais. Vamos começar com músicas autorais, porque, assim, é bacana fazer cover? Sim, é bacana a gente conseguir pagar as contas fazendo isso. Todo mundo gosta, né? Só que a gente tem um projeto, realmente, de fazer nossas músicas. Então, a gente está nesse projeto de fazer músicas autorais. E você já é uma grande compositora. Já tenho músicas, todas aqui compõem. Ela tem muitas músicas lindas. Cada uma de vocês também compõe, também, é? Todas compõem. Que legal. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai se juntar e fazer as músicas da X-Roll. Porque se a X-Roll é essa essência, são elas quatro. Eu já fiz evento, e elas também, sem as quatro no palco. Tipo, por algum motivo tiveram que substituir, a gente sente. Não é por nada, é porque, assim, a gente chegou no nível de intimidade porque a gente erra junto. A gente está em cima do palco, eu estou super insegura. Aí, eu engoli metade da estrofe. A Débora vem e me cobre com o solo. Aí, a outra faz uma não sei o quê. Então, assim, hoje, a X-Roll são as quatro. É esse o formato. Nenhuma mais, nenhuma menos. Uma mais, quem sabe, quantos fontes são enormes. Mas são as quatro. Então, a gente pensa também em compor as quatro juntas. Para que seja a alma da X-Roll. Porque a gente já vem vendo, em prática, que as quatro juntas funcionam bastante bem. Sabe? Legal. E, Débora, mesmo assim, com outros projetos que você tem, né? Mas como você e tanto a Júlia, eu ouvi que vocês falaram bem, assim, mesmo, assim, nitidamente, assim, que o projeto maior mesmo, assim, oficial é o da X-Roll. X-Roll. Ex de X, não é? Sim, é verdade. E tem se tornado cada vez mais, à medida que a gente vem abrindo espaços e nós vamos ganhando também estabilidade financeira e profissional dentro deste projeto. Ele vai tomando espaço maior diante de outros. O show de vocês, Alice, geralmente dura quanto tempo, assim? No geral, dos que a gente tem mais feito ultimamente, são duas horas. Mas tem casas que exigem três horas. Então, a gente vai com o que o contratante exigir. Por exemplo, como vocês quatro, né? É uma banda bem completa e tal, e geralmente, por exemplo, quando vocês são contratadas, vocês contratam também, tem um som, ou tem toda uma aparelagem já? Dependendo do local, do que a casa já oferece, a gente leva o nosso próprio equipamento. Vocês têm, né? Assim, por exemplo, um boteco, né? Uma coisa assim, mas assim, se precisar, vocês mesmos levam, né? Isso, com estrutura maior. Quer dizer que você já deu uma estrutura, né? Porque tem quantos anos já vocês já estão com... A gente vai fazer nosso um aninho juntas. Ah, um ano. Essa formação é um aninho juntas agora, ano que vem. Que legal. Mas as meninas já fazem eventos há anos, então já todas já têm suas coisas. Todas vocês... O primeiro show foi em maio. Primeiro show, dá, dá, dá. E foi como? Quantas músicas para ela pegar aí? 43 moças em 5 dias. Eita pau, que legal. E ela pegou. Sem saia, né? Vai tocar na cara e na coragem. Teve um carnaval aqui, alguns mil anos atrás aqui, que resolveram fazer de última hora o carnaval lá na Beira do Mar. Eu sempre fui assim, animador, apresentador lá dos eventos da prefeitura. E não iam fazer. Eu sei que juntaram. Só que quando resolveram fazer, tinha um trio, o trio elétrico, que era o som da praça. Tinha um trio. Só que quando resolveram fazer, foi de última hora que não tinha mais nenhuma banda. Sabe assim, né? Disponível. É, tava todo mundo já. Escalado. Naquela época, Aracati, Paracuru, enfim, né? Aí foi o que aconteceu. Aí formaram, pegaram. Aí tinha uma banda lá que foi formada. Então, o rapaz, é, vamos pro jogo. Eles, eu acho que eles conseguiram ensaiar apenas umas 20 músicas, tu acredita, pra cantar o carnaval todinho. 20, 30 músicas. Menino foi assim, eu acho que no Max tinha umas 30 músicas. Menino, eu era o apresentador desse negócio. Eu fazia até umas brincadeiras pra ver se davam um jeito assim. Porque era assim, tocava as músicas e quando terminava, começava de novo, entendeu? E era o tempo todo assim, quatro dias mesmo, quatro dias, né? Um sábado, domingo, segunda e terça. Quatro dias desse jeito. E eles ainda tentaram, assim, não... Limavizar alguma coisa ou outra. E fazer mais, tentar pegar músicas, né? Mais músicas do carnaval. Às vezes, tá, 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 aí pronto, né? Aí vai embora, né? A gente tá no teste. Então, é, foi difícil, viu? É tanto que o pessoal tava lá, e tava, e aí, que é isso? De novo, essa música. Aqueles que iam direto, né? Já tava, que não aguentava, né? Pois é. Mas rola, Praciano. A gente já fez evento aqui, a gente apertou pra duas horas. Aí vem o dono da casa. Ei, rola hora extra. Aí a gente, dinheiro, não sei o quê. Aí a gente começou a tirar a lei de pedra. Tipo, a galera achava que a gente ia ensaiar. Eu olhava pra outro, sabe essa aí, tu sabe essa aqui, tu sabe essa aqui. Isso, né? Puxei, puxei, tu sabe essa aqui. Então, uma hora, a gente fazia mais uma hora. Um dia, um dia, um dia, um evento. Tem que ser. É, é, hora mais. E as minhas são muito boas de filho. Tipo, já fez essa música? Nunca, mas vai. E ela não se mora, não é? Com a harmonia. Nunca nem ouvi, mas vamos embora. Legal. Pois vamos lá, mais uma? Vamos. A gente vai, agora, de rock. Mais uma extra. De rock. Já que você falou que tem coisa, é caro o show de voto? Não pensei em dizer o preço, não. É caro. Entre em contato com a gente. Cadê a câmera? Fecha aqui na gente. Entre em contato com a gente no Instagram da banda. E, ó, fala com essa mosquinha que ela fecha e ela perde nada. Ela que é a contadora. É, ela que é o esquema do... Liga pra mim. Vai, Dina, fecha a janela, por favor. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, amiga, pede pra ligar pra ti. Vai. Liga pra mim, chama a gente seu opo. Se você vai ver. A gente tá brincando assim. Eu vou ligar. Trim, trim. Mas pra ligar é só pra conflato, né? Cuidado, né? Exatamente. Não é pra ligar de, ei, você vai pra onde hoje? Não, aí eu vou ter que colocar você. Aí, infelizmente, acabou a placa. A gente usa aquele botão do bloco. Linda é essa, olha essa tatuagem aqui, como é linda. Olha que coisa linda, só flores. Tá, eu gostei assim, porque essa é só, olha aí, mostra aí, só flores. Aqui embaixo o que é flores também? Aqui não, aqui é uma tatuagem dura. Não, outra história. Não, mas eu não gosto, tem negócio de drag. Aqui tem flor também. Aí não, aí só corra boa. Aqui tem flor também. Ah, Ju, mostra a tatuagem, ó. Todas sorriscadas. Eita, pá. Vai, Júli. Pera aí, minha filha, pra gente tirar tudo. Vai, é lindo. Ah, tá ali, olha aqui. Essa daqui, olha. Olha essa que linda. Ah, mas eu gostei dessa, o Leão, gostei. Fortaleza, gostei. Não, mas Fortaleza. É, não é? Leão, hein? Tu. E tu também tem? Olha, ela tem uma coisa. Ela tem linda. É uma guitarra, né? Toda tatuagem. Olha que coisa linda, mostra a guitarra dela. Ah, que legal. E tu? É pra... Ah, tu tem o microfone. Pra entrar na banda, tem que ter isso nada. Tem que ter tatuagem. Tem que ter tatuagem, né? Inclusive, olha gente, atenção, olha. Inclusive, eu quero, eu gostaria agora, peraí, peraí, de falar nesse microfone. Esse microfone. Infelizmente, tá bem ligado. O lado da rádio é desse jeito, o lado da rádio, tu viu? Ele é desse jeito, assim. Natal tá chegando aí, quiser presentear, o microfone desse, viu? Tá liberado. Ah, é? Então é doida pra ter, né, um microfone desse? Não tenho desse ainda. Eu gostaria, né? Eu gostaria. Vamos fazer uma cota, né? Vamos fazer uma cota. Fazer bastante choque de bom. Vamos cantar, bora, pessoal. Tô. Oh, oh, mama. Música Oh my, oh my, oh my, oh my Oh my We're stopping highway growth Cause I want to buy my gas They want to grow right, you know They're never gonna pass She is my special She is my special She is my midnight, midnight So sweet So nice So fine Oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my, oh my So sweet, so fine, so nice Oh my, oh my, sugar Oh my, oh my, sugar Canta também Ah, tá legal Essa é a Beck, tem uma voz muito bonita Muito linda A gente vai cantar algumas músicas Aí vai começar a tocar baixo Pra poder ficar olhando pra cara dela Tu toca mais Mas ela deve ser uma baixista muito massa Viu? Assim, uma figura, né? Assim, todo mundo é igual Ai, que legal Pois é, agora em novembro Você disse que vai ter show lá nesse Lá no coisa, né? Como é o nome? No Rádio Rock Café Hoje, sexta-feira tem, né? Dois e vinte e três Pronto Se é um sai que cai nas sábados Só no sábado Depois tu passa pra mim Qualquer dia eu queria assistir um show de vocês Total, assim, total Pois ó, tem que ir mesmo Mas ó, você tem que ficar ligado no Instagram da banda Porque a gente sempre tá atualizando a agenda Qual é o Instagram? Você vai colocar lá o arrobinha Banda Xroll X-R-O-L-L Vocês cantam tudo, né? Toda, assim, pelo que eu tô vendo assim Tem um repertório bem grande Tem Johnny Jobs nesse meio? Ai É porque tu cantou essa música agora Me lembrou muito A Jane, a gente pode tentar fazer uma aqui Você quer? É Quer tentar fazer essa, Débora? Não Não, meu pai, é igual aquela história, né? O cara chegar pedindo, é você Vamos lá, vamos, né? Quer que a gente faça um paracete? Não, o que você quiser Vai 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 Oh, Lord, what do you buy me? I must expanse My pens are no porsche I must make a mate Oh, I have a lifetime No help for my friends Oh, Lord, what do you buy me? A Mercedes-Benz Oh, Lord, what do you buy me? A Mercedes-Benz A Mercedes-Benz I live for dollars Tried to find me I went from the living And today I wish Oh, Lord, what do you buy me? A Mercedes-Benz A Mercedes-Benz A Mercedes-Benz A Mercedes-Benz A Mercedes-Benz I'm talking, Lordy, please don't let me down Provelo-be and finance around So Lord, won't you buy me a master's name? So Lord, won't you buy me a master's name? So Lord, won't you buy me a mercy, baby? So Lord, won't you buy me a mercy, baby? So Lord, won't you buy me a mercy? So Lord, won't you buy me a master's name? Eita! É isso, amor? É, gostei, valeu, baby! As meninas são desenrolar, essa mulher... É desenrolada, essas meninas todas... Bom, é isso, né? Que todas elas são... Eu sou enroladíssima, tem alguém que desenrola esse negócio. Aí vocês ensaiam quase todos... Assim, tem um dia de vocês ensaiar, né? Porque sempre estão pegando músicas novas, né? Assim, vendo assim, né? Quais são as músicas, assim, que... Que vocês, assim, por exemplo, que alguém... Por exemplo, vocês estão no lugar que alguém... Ah, eu gostaria que você... Aí vocês não sabem. Aí vocês vão procurar aprender, né? Pra poder... A próxima, não tem essa história, né? Então, a gente, normalmente, a gente não aprende. Porque a maioria das músicas que pedem pra gente, a gente não toca. Tipo, sertanejo... Vixe, ah! Deus me livre, não. Então é simples assim, a gente só não faz. Não, mas a pessoa ainda tem coragem de pedir um... Isso aí não, é. Um sertanejo, pelo amor de Deus. É porque vendo o show de vocês, né? Vocês sabem que não cabem, né? Não, mas pedem. Mas pedem, né? Mas mesmo assim, eles pedem. Então a música, assim, uns prega, né, também. E ela é muito fina, até pra dar esse tipo de fora, né? A pessoa chega assim, ó... Por favor, cara, é porque é a música da minha esposa. Aí ela, desculpa, porque a gente não faz mesmo. O cara fica com vergonha de ter pedido, sabe? É porque a gente não faz mesmo, né? É o que dá. Não sei se eu tiver de formouro, eu respondo assim. Mas às vezes pode ser que eu não esteja. Depende da sorte da pessoa. Mas é o que é de formouro, tu ainda é uma lenda. É, mas o mundo tá acabando. Mas fora certo é fértil, forró, também. Reggae não, reggae pode fingir. Reggae é bom. Blues, reggae, tudo bem. Mas assim, não, é, né, reggae, quer dizer assim, brega, pede brega também, pede não, né? Eu não sou cachorro, não, né? Mas com essa moda que teve nessa música doente, de amor, sempre rola. A galera tem a cara de pau, de boate azul, em altíssima, a galera vem e pede. Quais são os lugares que vocês mais cantam, assim, tão sempre, mesmo assim, frequentemente assim? Pode falar, né? Pode. Hey Joe, você é rejeira, a gente vai pro beat, a gente vai pros resorts de lá, e agora... Ah, de rocafé. E na sua festa também, se você quiser. Legal. É só você entrar em contato com a gente. Exatamente. Casamento, aniversário. Casamento, aniversário, né? É massa. Não, sinceramente, né? Um casamento assim, um aniversário com a presença de vocês. Olha aí. Ah, matura tudo. Ah, legal, cara. Eu sempre faço meu aniversário, que é em maio, né? Mas será que se eu ganhar... Qual que é o signo? É touro. Maio é touro. Sou touro. E tu é o quê? Capricórnio. Capricórnio. É Capricórnio qual é o mês? Eu, 3 de janeiro. Ela tá ligando este fruto. Capricórnio. Janeiro, e tu, qual é o seu signo? Eu sou canceriana. Canceriana. Canceriana é o quê? É junho. É água. É junho e terra. Junho. É final de julho e julho. Junho e julho. Gêmeos. Gêmeos, é. E você? Capricórnio. Ah, Capricórnio. Então, pronto. Que legal. Eu tava doido que fossemos dizer assim, sou touro, né? Mas, ó, touro é aquela minha mãe, é touro. Nós somos, é, porque se você é Capricórnio, eu sou touro, né? Tudo é igual, né? Fora as cabeçadas. Tem chifre. Tu tem chifre. A tua mãe é touro? Tem minha taurina. Ah, é? Ah, legal. Come? Ah, eu como essas coisas todas, não. Ela é bibicando direto. O touro gosta. O touro é. Gosto de uma comida boa, de uma redezinha. Tá, legal. É. Outra coisa, bom, então, e agora no mês de novo, já que vocês estão com a programação de dezembro, de novembro, e já tem rebeirão, já? Ainda não temos data. Ainda não corre, hein? Porque é bom, né? Um rebeirãozinho bem legal com vocês, né? Porque vocês tocam de tudo, né? Vamos mais outra música, bora? A gente pode tentar fazer uma agora que é brasileira, né? Certo. A gente vai tentar, mas a gente vai fazer uma. Você não quer perguntar assim, vocês tocam assim, eu tô só perguntando. Eu ia falar isso, aí veio outra coisa na minha cabeça. Espera aí, eu tô só perguntando, vocês tocam também, por exemplo, Madonna, Lady Gaga. Qual é aquela outra que tem? Como é que é? A menina de Ferreira canta muito essa música. Ariana Grande. Não, a outra é outra. Biancé. Não, tem a Biancé, mas é outra. Eu acho que é essa daí, Bento. Biana, vamos lá. Bom, vamos lá, qualquer uma dessas aí. Não, mas você pode cantar essa que você já tava preparada. Vai. Pode, ó, e me sacou muito. E depois canta outra, pronto. Pode ser. A gente vai fazer uma nacional agora, da rainha do rock absoluto, nacional, maravilhosa. Gente. Não, eu vou montar. Não, não. Não, não é outra, não. Vai dar tempo. Segura esse violão. Parece uma coisa De longe é formosa É toda recatada A alegria alheia Incomenda Venenosa É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel Seu veneno é cruel Seu veneno é feia Meio longe uma sereia Mas cuidado, não é toque Ela é má, pode até te dar um choque É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel Ela se torce como louca Achota a meia boca Parece uma bruxa Ou uma linda mal Detesta todo mundo Ela não para um segundo Fazer mal da linha É seu ideal Como pão ganado Seu grito é abafado Ela vive em mentiras Desde o céu Desde o céu Como ela é maldosa Venenosa Ela é venenosa É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel Ela se torce como louca Ela já tá bem a boca Parece uma bruxa Chama de um mal Detesta todo mundo Ela não para um segundo Fazer mal da linha É seu ideal Ah! 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 Essa é something Ela não para umACT É só uma bruxa Ação Ah! 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 fazer com uma amiga minha que eu tenho show, show, show valeu pessoal eu quero agradecer de coração mesmo estou muito feliz eu ia fazer só um programa assim um quadro, eu vou fazer o programa todo porque vale a pena e vocês são lindas, são maravilhosas e tem principalmente talento que isso é muito importante não é minha linda, tão linda Barbie de Aline, é muito fofa ela é todas vocês mas ela tem um jeito é uma Barbie de Aline, é difícil de saber que é um chatão delicado ela me chama com carinho ela está batizada ela é uma fofa valeu pessoal, obrigado vamos lá, das redes sociais vai lá a gente tem o Facebook também você procura lá por XRow XRow, vai aparecer, se colocar arroba, banda XRow também vai aparecer lá também tem nosso contato pode mandar mensagem, também tem agenda, assim tudo vamos fazer de novo não, vamos não é porque isso mesmo é de São Paulo já estão ligando para fazer show, gente eita, obrigada tem o telefone lá da gente manda mensagem, acompanha as postagens também tem o Instagram que é banda XRow também, só colocar aqui vai achar além do Instagram da banda, com toda a nossa agenda, o Instagram individual de cada um com os trabalhos de cada um também é porque cada um tem o seu trabalho, sua história até a XRow estourar e a gente, a invenção da XRow a gente tem que sobreviver tu também está cheia de coisa, né tu, tu tem tem assim, tem aquela banda dos meninos que você foi lá para o programa, né eu tenho vários projetos de pagar boleto mas o meu foco é XRow certo os outros são para pagar não, que eu não gosto dele adoro todos eles mas hoje o negócio está girando muito em torno dessa ideia mas é muito linda essa ideia eu acho que tem sim quem sabe um dia vocês vão ficar vão só nessa mesmo por quê? porque vale a pena, né um projeto bonito e que é isso aí pois tá bom depois um beijão para cada um de vocês tá bom? obrigada um beijo aqui minha lindona obrigada, de verdade a gente aqui é um amor muito massa que a gente se gosta muito porque ela é show você também nós somos show nós somos verdadeiros verdadeiros valeu pessoal um beijão no coração de cada um de vocês XRow vamos fazer assim vamos encerrar com música, tá? aí a gente volta na próxima semana com muito amor e carinho fazendo esse nosso programa Entre Amigos vai ok vai puxa vamos 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 Quanto tempo mais Me quer esperar Que o seu tempo chegar Por onde ainda vou passar Para poder Me preparar De acreditar Eu que sei Como você é Cada gesto indiferente Quanto açúcar no café Eu que sei Aquela banda que você Levando seu amor pela manhã Cansei de ser o seu divão Todo dia eu digo Todo dia eu juro Que mais tua ausência Nesse dia Me faz te querer mais aqui Todo dia a vida faz isso tudo Crescer mais E eu espero Um amor que não tem Que não adianta me rever Se o seu amor não vem Tchau, tchau Tchau, tchau TV Fortaleza A emissora da Casa do Povo